O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Ávalo. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br. Olá, meus amigos do Saber Direito. Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre direito processual. Mais precisamente, sobre recursos à luz da jurisprudência e da doutrina. Teoria geral dos recursos. Meu nome é Alexandre Ávalo, sou professor de direito processual, direito constitucional, da graduação e da pós-graduação e de cursos preparatórios. Além de escrever algumas obras nesta área. Olha só. Vamos, então, dar continuidade na nossa aula 2, no tema, exatamente no ponto em que tratamos dos princípios. Os princípios recursosais. Esse tema aqui é muito importante. Geralmente, quando a gente fala de princípios, a gente pode pensar, nossa, princípio é só um vetor para utilizar como interpretação. Quando eu falo no tema de recursos, você pode observar uma pesquisa em jurisprudência dos tribunais e dos tribunais superiores. Você vai encontrar muitas vezes o julgamento fundado em princípio recursal. Falamos, na primeira aula, de um dos princípios, o princípio do duplo grau de jurisdição, aquele princípio que pretende promover o melhor e maior controle das decisões judiciais. Falamos da discussão entre princípio ou garantia, o que seria, na verdade, princípio ou garantia. Vimos que temos fundamentos para as duas áreas, para os dois entendimentos, melhor dizendo, e optamos pela ideia de que, na verdade, o duplo grau de jurisdição é princípio constitucional implícito. Hoje, falaremos, dando continuidade, sobre o segundo princípio bastante importante, que é o princípio da taxatividade. Pois bem, o que é princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade, ou tipicidade dos recursos, traz consigo a ideia de que, recurso é tudo aquilo que a lei diz que é recurso. Ou seja, tudo aquilo que, para eu identificar um instrumento processual como recurso, eu dependo da previsão legal, a expressão da doutrina clássica, recurso é aquilo que a lei diz que é recurso. Olha só, gente, se eu falo que recurso é aquilo que a lei diz que é recurso, eu já extraio aí uma primeira informação, uma primeira informação importante para vocês. Segundo o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, é competência privativa da União ou direito processual? O tema direito processual, a matéria. Olha só, se eu tenho competência privativa da União contida no artigo 22, 1 da Constituição Federal, eu posso dizer que, além de um recurso estar previsto em lei, essa lei tem que ser lei federal. Veja bem, é competência privativa da União. Não confundam, alguém pode pensar, professor, eu vejo regimento interno de tribunal tratando de procedimento ou do processamento de agravo ou de embargos, assim por diante. Não confundam, porque o processamento, o procedimento, as normas procedimentais ali do trâmite do recurso podem ser previstas em regimento interno ou em a norma privativa, a lei daquele tribunal. Agora, quando eu falo da criação de um recurso, de uma modalidade recursal, para ser recurso tem que estar previsto em lei. E essa lei tem que ser lei federal, já que é competência privativa da União. Segundo ponto que eu posso extrair do princípio da taxatividade ou tipicidade dos recursos. Além do fato de recurso estar previsto em lei federal, eu também posso lhe afirmar que as partes não podem, de acordo, não podem criar, mesmo que em concordância, não podem criar outras modalidades recursais. Imagina num contrato qualquer, você sabe, aliás, quando eu falo de direito contratual, teoria geral dos contratos, você sabe que lá eu tenho contratos típicos e atípicos. Por outro lado, quando eu falo em direitos das coisas, direitos reais, eu tenho o princípio da tipicidade, direito real é aquilo que está previsto em lei. Quando eu falo de recurso, será que num contrato eu posso até eleger foro? No contrato eu posso ter eleição de foro, se não for caso de competência absoluta, eu posso ali dispor algum foro para eventual litígio? Mas será que num contrato comercial você pode estabelecer, caso as partes venham a litigar, o recurso a ser interposto contra a sentença proferida será o recurso X, um recurso que não está previsto em lei, as partes podem trazer? Não. Então, para ser recurso tem que estar previsto em lei, em lei federal, e isso também provoca a ideia de que as partes não têm autonomia para criar novas modalidades recursais. O princípio da tipicidade. Bom, isso é importante, a compreensão deste primeiro princípio. Olha só, além disso, outro aspecto muito importante com relação a esse princípio. No artigo 496 do CPC, eu tenho algumas modalidades ali de recursos previstos neste artigo 496, artigo 496 do CPC. Olha só, quando eu falo do artigo 496 do CPC, eu tenho uma lista ali. São recursos, tem lá, apelação, agravo, embargos de declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário, e tenho também lá a previsão do embargo de divergência de decisões do STJ e do STF. Bom, quando eu falo que o princípio da taxa atividade ou tipicidade, eu posso dizer que para ser recurso, além de estar previsto em lei federal, para ser recurso tem que estar previsto no CPC, no Código de Processo Civil, se você pensou assim, este não é um entendimento adequado. Porque, na verdade, eu tenho que ter previsão do recurso em lei federal, eu tenho que estar de acordo com o que prevê a Constituição, competência privativa da União. Mas isso não quer dizer, isso não implica dizer que recursos são apenas aquelas modalidades, aqueles instrumentos previstos no CPC. Eu tenho recurso, uma lista enorme de recursos prevista no CPC, mas eu tenho recursos também previstos em outras leis federais. Então, o que interessa para cumprir o princípio da taxa atividade é que o recurso esteja previsto em lei federal? Professor, professor Alexandre, eu tenho lei federal onde? Qual lei federal que eu tenho ainda prevendo recursos? Eu falei para vocês na primeira aula do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6.830 de 80, que prevê o embargos infringentes de alçada. Eu tenho a Lei 9.099, que é a lei que trata dos juizados especiais, que também prevê lá recurso inominado contra a sentença proferida. Na verdade, ele prevê o recurso, mas não chama de apelação. Eu tenho previsão e regras de recursos no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei de Ação Civil Pública e assim por diante, todas as leis federais. Sendo lei federal, posso ter recursos previstos. O nosso curso, a gente vai mencionar quando for adequado, o projeto do novo CPC que tramita no Congresso. É um projeto tecnicamente excelente, que contou com a participação de grandes juristas, grandes professores e que está tramitando. O que acontece? Quando você pensa no novo CPC, que está em construção ainda, uma das versões do projeto suprimiu dois recursos previstos no atual CPC, que é o agravo retido e o embargo infringentes, aquele embargo infringentes para decisões não unânimes. Atualmente, o projeto teve uma fase que ele foi reincluído, novamente saiu, mas, certamente, mesmo que saia como modalidade recursal, será mantido como, provavelmente, como técnica de julgamento. Mas, vejam, o novo CPC está em construção, não sabemos ainda quando ele virá à tona. Um ponto importante, na teoria geral dos recursos, que é a nossa matéria, que trabalha com princípios e com requisitos, principalmente, essa aula é válida, eu te digo até que é uma aula atemporal. Porque, no que for mudar, muito pouca coisa muda com relação a isso, porque não tem relação, não tem repercussão direta nos princípios e nos requisitos, mas, no que for, na verdade, é uma aula que o fato de ter um projeto novo CPC não interfere na atualidade da aula, mesmo depois de vir à tona o novo CPC, que é um projeto interessantíssimo. Bom, princípio da taxatividade, então, professor, o novo CPC pode trazer modalidades recursais jamais existentes, novas modalidades nunca vistas, poderia, em tese, fazer isso? Claro que sim, claro que poderia. O novo CPC, o projeto, o projeto de lei, agora, na Câmara, que é 8.046, de 2010, é um projeto de lei de uma lei federal, logo, observa o artigo 22.1, uma lei federal que cria recurso. Ok? Eu posso criar, em tese, recursos jamais vistos ou posso suprimi-los, porque eu estou observando a taxatividade. Isso eu acho que é interessante sobre a taxatividade, lei federal e mesmo que seja fora do CPC. O segundo princípio importante para a gente tratar aqui, o princípio da singularidade, da unirrecorribilidade ou da unicidade dos recursos. Quando eu penso em princípio da unirrecorribilidade, da unicidade, da singularidade dos recursos, eu te dou uma frase para que você já compreenda. Para cada ato judicial, para cada decisão, para cada ato judicial recorrível, eu tenho um recurso previsto. Essa é a relação de unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Você pode encontrar com esses três nomes, unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade recursal. O Supremo, aliás, o Superior Tribunal de Justiça vem utilizando muito a expressão unirrecorribilidade, mas também utiliza as outras. Qual a ideia deste princípio? O princípio da unicidade? Para cada decisão judicial, eu tenho um único recurso. Para cada ato judicial recorrível, eu tenho um recurso que vai ser um instrumento de impugnação, um instrumento para promover aquele seu inconformismo. Logo, em tese, logo, à luz desse princípio, eu não posso ter mais de um recurso previsto para uma só decisão judicial. Esta é a regra. Professor Alexandre, então quer dizer que a regra do sistema é que eu tenha exclusivamente um recurso para cada decisão judicial? É isso. Professor, mas há alguma exceção para isso? Ah, sim. Sempre há exceções. Mas, te dou um exemplo. Quando eu falo de recurso especial e de recurso extraordinário, são os recursos extremos, aqueles recursos que pretendem recursos com destinatários diversos. Nós vamos ver isso com calma depois. Mas, quando eu falo de recurso especial e recurso extraordinário, o primeiro recurso especial destinado ao STJ e o segundo recurso extraordinário destinado ao STF, são recursos promovidos contra a decisão, a última decisão de recurso ordinário, como gênero, realizada pelo Tribunal de Justiça local ou pelo TRF. Então, o que acontece? Saiu a sentença. Foi profrida uma decisão judicial por meio de sentença. Essa decisão judicial, você não está conformado. Você pode promover o recurso de apelação, ainda no trâmite do processo em segundo grau, você pode promover outros recursos, embargos de declaração, embargos infringentes, assim por diante. A partir do momento que você esgota as possibilidades de recursos ordinários, aqueles recursos que eu posso discutir em matéria de fato e de direito, a partir daí, abre-se para você a via para o STF, recurso extraordinário, para o STJ, recurso especial. Veja que o recurso especial extraordinário são dois recursos contra uma mesma decisão. A última decisão proferida pelo Tribunal Local é uma exceção ao princípio da unicidade, pois aqui eu vou ter dois recursos contra uma só decisão. Esse é o exemplo mais emblemático. Alguns também trazem como exemplo o embargo de declaração. A questão do embargo de declaração é interessante porque alguns entendem até que o embargo de declaração não seria recurso, mas enfim, está previsto, à luz do princípio da taxatividade, embargo de declaração é recurso, está previsto como recurso, modalidade de recurso ao válido no CPC. Se embargo de declaração é recurso, eu te digo, lembra quando a gente tratou na primeira aula do objetivo do embargo de declaração? A causa de pedir o embargo de declaração pode ser omissão e o objetivo dos embargos de declaração vai ser aprimoramento daquela decisão para o próprio juiz que proferiu uma decisão com algum vício. Caso seus embargos de declaração, primeira coisa, imagina que você encontra um vício de omissão proferido numa sentença. Um vício de omissão proferido numa sentença. Qual que é o próximo passo? Identificada a omissão, você pode promover a causa de pedir omissão, você pode promover o aprimoramento, a integração da decisão por meio dos embargos de declaração. O embargo de declaração é recurso promovido contra essa sentença. Após ser sanado o seu vício por meio dos embargos de declaração, você ainda, contra a mesma sentença, pode interpor recurso de apelação. Então você pode opor o embargo de declaração para sanar o vício e depois interpor a apelação, o recurso de apelação. Logo, eu vou ter dois recursos possíveis contra a mesma decisão, a sentença. Mas há diferença, professor? Há diferença. Qual é a diferença? Te digo, a diferença é que o embargo de declaração, ele é promovido, ele também é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, mas ele é promovido numa ordem de sequência. Primeiro embaixo de declaração, depois apelação. Eu tenho uma sequência, eu tenho uma ordem em ordem sucessiva. Já quando eu falo de recurso especial extraordinário, são duas modalidades recursais contra uma só decisão, que são duas providências recursais, que são interpostas simultaneamente ou no mesmo prazo. Então, assim que eu tenho a última decisão do tribunal local, abre-se as duas vias. Recurso especial para o STJ, com base em lei federal, e recurso extraordinário para o STF, com base na Constituição Federal. As vias se abrem ao mesmo tempo, simultaneamente, o prazo para os dois recursos de 15 dias. Agora, quando eu penso em embargo de declaração, é diferente. Por que, professor? Te explico por que é diferente. Quando eu penso em embargo de declaração, primeiro eu vou sanar o visto por meio dos embargos de declaração, o visto daquela sentença. Respondido, acolhendo ou não os seus embargos, respondida a sua providência, você tem ainda a via da apelação contra aquela sentença, mesmo porque os embargos de declaração vão interromper, no processo civil em regra, vão interromper o prazo para apelação. Ok? Bom, meus amigos, finalizando, então, o princípio da unicidade, passamos ao próximo princípio, que é um princípio muito interessante. O princípio da fungibilidade. Este princípio, o princípio da fungibilidade, é muito utilizado. Para quem quiser pesquisar na jurisprudência, é muito utilizado. Olha só, o princípio da fungibilidade é um princípio que permite, excepcionalmente ao tribunal que recebeu o recurso, ao juízo, na verdade, ao órgão julgador do recurso, permite receber um recurso que, a princípio, seria incorreto, inadequado, como se adequado fosse. Peraí, professor Alexandre, quer dizer, então, que há situações, aliás, quer dizer, então, que eu não preciso me preocupar com o recurso correto, eu posso interpor qualquer recurso, que o tribunal vai aceitar o recurso como se correto fosse. Não é isso que eu disse. A regra é, você deve interpor o recurso adequado sob pena de cair no requisito do cabimento do recurso. Mas, há situações excepcionais, exceções, em que é possível ao órgão julgador receber o seu recurso, que é inadequado, como se adequado fosse. E aí está a ideia do princípio da fungibilidade. Aliás, nós recebemos uma pergunta bastante interessante de um aluno. Vamos ver a pergunta, olha só. O que acontece se o recorrente erra o recurso? Há alguma dica para que possa ser utilizada a fungibilidade nos recursos? Olha só, a pergunta do nosso aluno é, alguma dica quando o cidadão, alguma solução quando o recorrente erra o recurso, interpõe recurso equivocado? Há alguma dica para a utilização do princípio da fungibilidade? É um aluno que já está aí avançado nos estudos e já tocou a questão da fungibilidade. Olha só, exatamente para corrigir situações como essa, existe a possibilidade da fungibilidade. Vamos falar um pouco da fungibilidade. A fungibilidade é esse instrumento que possibilita receber um recurso inadequado, como se adequado fosse. O fundamento principiológico para o princípio da fungibilidade, vejam, fundamento princípio lógico da fungibilidade. É a instrumentalidade das formas e a economia processual. Só como eu disse, a fungibilidade é utilizada excepcionalmente. Se você errar recurso, como regra, errou o recurso, recurso incabível, o seu recurso cai, transita e julgado, acabou. Mas, a pergunta do colega, do aluno. Professor, é possível? Há alguma dica para a utilização disso? Há uma dica muito interessante. Como eu disse para vocês, o tema é muito utilizado aí pelos tribunais, o tema da fungibilidade. E hoje eu posso dizer com segurança que o Tribunal, o STJ, principalmente, Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe alguns parâmetros, alguns requisitos para aplicação deste princípio da fungibilidade. Quais são os requisitos, professor? Eu tenho três requisitos principais. Primeiro requisito, acho que é até interessante, a gente vê um julgado aqui do STJ. Olha só, o que diz aqui o julgado, julgado do STJ de 2012. Os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas só tem o condão de apurar as situações em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. Essa é uma decisão do STJ no Resp. 133-720 de 2012, Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Olha só, então aqui, esse é um exemplo da jurisprudência pacífica do STJ. Ele traz a dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo do recurso adequado. Aqui está a dica que o aluno buscou, né? Acho que a pergunta dele está por aí. Olha só, requisitos para aplicação da fungibilidade. Primeiro requisito, existência de dúvida objetiva. Tudo bem. Professor, mas o que é dúvida objetiva? A dúvida objetiva não é aquela dúvida sua que você tem porque você não está aprofundado no estudo do tema, então você realmente não sabe que recurso. Interpor porque você não conhece a fundo o sistema processual, o sistema recursal principalmente. Não é essa dúvida que o STJ apontou aqui, não. Não é essa dúvida que a doutrina e a jurisprudência apontam, não. A dúvida objetiva, essa dúvida, essa dúvida de quem não sabe o recurso que deve interpor porque não se aprofundou no tema, essa dúvida é a dúvida subjetiva. A dúvida apontada como requisito para a fungibilidade, primeiro requisito, é a dúvida objetiva. Ou seja, aquela dúvida que transcende transcende ao recorrente, transcende ao conhecimento dele, transcende a dúvida ao estado anímico dele. É aquela dúvida que pemeia, na verdade aquela dúvida que está localizada, que está alocada na doutrina e na jurisprudência. É aquela dúvida que todos têm. Então, imagina só a situação. Você acabou de se formar, fez a prova da OAB, enfim, e começou a advogar. Então, diante desse quadro aparece para você uma demanda em fase recursal. O cidadão te procura para te contratar. Aí você busca e ele te entrega a decisão judicial. Aqui, fui intimado da decisão judicial X. O que eu faço, doutor? Bom, você busca na jurisprudência da doutrina o recurso. Aí você percebe que o livro 1 diz que o recurso cabível daquele ato é o recurso X. O livro 2 diz que o recurso cabível daquele mesmo ato é o recurso Y. Então, para o mesmo ato, eu tenho duas doutrinas apontando que o recurso é X e o outro que o recurso é Y. Você pesquisa a jurisprudência no site dos tribunais, nos tribunais locais, tribunais superiores, e percebe uma divergência grande, uma divergência entre o recurso X e o recurso Y. Eis aí a dúvida objetiva. Eu tenho uma dúvida, jurisprudência e doutrina, não se entendem, eu tenho uma dúvida que transcende a sua dúvida. É uma dúvida que circula entre os operadores do direito. Uma dúvida que está presente ali. Diante desse quadro, eu tenho o primeiro requisito do princípio da fungibilidade sendo preenchida. Dúvida objetiva, dúvida que transcende a você, transcende ao recorrente. Segundo requisito. Segundo requisito que o STJ traz e que a doutrina de jurisprudência traz é a inexistência, a inocorrência de erro grosseiro. Então, se você praticou erro grosseiro na interposição do seu recurso, erro absurdo, eu não aplico a fungibilidade. Então, a primeira coisa, esse segundo requisito é um requisito negativo. Primeiro, tem que ter dúvida objetiva. O segundo, não pode ter erro grosseiro. Se houver erro grosseiro, por exemplo, uma decisão interlocutória de primeiro grau, você interpõe diretamente dessa decisão, sem passar pelas demais instâncias, interpõe um recurso extraordinário diretamente no STF com base em decisão interlocutória. Invoca lá um artigo da Constituição, sem prequestionar, sem esgotar as vias ordinárias, que são os requisitos aí, alguns dos requisitos, trazendo matéria de fato, faz tudo isso, interpõe lá a decisão interlocutória de primeiro grau, interpõe direto um recurso extraordinário. Isso é um erro grosseiro. Mesmo que eu tenha dúvida do recurso cabível contra aquela decisão, eu não vou poder aplicar a fungibilidade, porque você incidiu, você incorreu em erro grosseiro. E o segundo requisito é que você não pode incorrer em erro grosseiro. Terceiro requisito importante de ser trazido para vocês. Terceiro requisito trazido pela doutrina e pela jurisprudência, é o princípio, na verdade, é o requisito da observância do prazo do recurso adequado. Observância do prazo do recurso adequado. Professor Alexandre, peraí. Se eu tenho dúvida objetiva do recurso cabível, eu consultei a doutrina, eu consultei a jurisprudência, e não sei qual o recurso cabível, porque a própria doutrina e jurisprudência não se entende. Como é que eu vou interpor um recurso no prazo do recurso adequado, se eu não sei qual é o recurso adequado? Aí vem a pergunta importante, a questão da dúvida objetiva. Olha só. Dúvida objetiva, erro grosseiro, ausência e observância do prazo adequado. Olha um exemplo bacana. Imagina que você tem um ato judicial, uma sentença, mas um ato judicial, a gente vai ver daqui a pouco, atos recorríveis, um ato que, na verdade, ele parece ser híbrido. Houve um tempo, por exemplo, que se discutiu, isso já está superado, não se discute mais, mas houve um tempo que se discutiu sobre a tela antecipada concedida no bojo da sentença, se eu caberia ali, da tela antecipada concedida no bojo da sentença, se caberia agravo da tela antecipada e apelação da parte da sentença, ou se caberia apelação de tudo, ou agravo primeiro, depois apelação, é uma discussão que já está superada, mas é um exemplo. Por quê? Por que é um exemplo? O prazo para agravo é de 10 dias, agravo por instrumento. O prazo da apelação é de 15 dias. Imagine, então, que você pesquisa jurisprudência e tem dúvida objetiva e doutrina. Qual o recurso cabível daquela decisão? Dúvida objetiva, primeiro requisito. Se a dúvida está entre esses dois recursos, você não incidiu em erro grosseiro, segundo requisito preenchido. Mas o terceiro requisito é que você observe o prazo adequado, o prazo do recurso adequado. Espera aí, professor Alexandre, se eu estou em dúvida entre apelação e agravo, apelação é prazo de 15 e agravo é prazo de 10 dias, como é que eu vou observar o prazo adequado, já que eu não sei qual é o prazo adequado? Te digo. Aí vem a dica do aluno. O aluno pergunta, professor, tem alguma dica? Tem alguma dica com relação ao terceiro requisito. Caso você tenha dúvida entre apelação e agravo, interponha o recurso que você entender o adequado, considerando o prazo, aliás, considerando entre os dois recursos, aquele que tem menor prazo. Então, mesmo que você entenda nesse exemplo que é caso de interpor apelação, mesmo que você entenda que é apelação, interponha o recurso de apelação no prazo menor, que é o prazo do agravo, de 10 dias. Se você interpor a apelação no prazo de 10 dias, mesmo que o tribunal entenda que não cabe a apelação, mas sim agravo, o tribunal vai admitir. Admitir aquela apelação como agravo, aplicando a fungibilidade, porque daí você preencheu os requisitos. Primeiro, dúvida objetiva. Segundo, ausência de erro grosseiro. E terceiro, você observou o prazo do recurso que o tribunal entende adequado. Por quê, professor? E se eu entender que é apelação, interpor apelação em 15 dias? Se você interpor apelação em 15 dias e o prazo do recurso que o tribunal entende adequado for de 10 dias, exemplo agravo, o tribunal não vai poder aplicar a fungibilidade porque você não observou o prazo do recurso que o tribunal entende adequado, que é prazo de 10 dias. Compreenderam? Essa é uma dica bacana. Olha só, o tema é tão interessante, até trouxe um julgado para vocês aqui da aplicação da fungibilidade bem interessante. Olha só. Indevido reexame, esse aqui, na verdade, é um julgado de 2013, que trouxe a questão do... 2013 e 2014, STJ também. No julgado, o STJ foi no dia 20 de fevereiro, na verdade, um dia 20 de fevereiro de 2014 e 19 de fevereiro de 2014. Numa situação concreta, a parte havia interposto um agravo regimental contra a decisão colegiada, agravo regimental contra a decisão colegiada de uma turma aí do STJ. Ocorre que o regimento interno do STJ prevê que não cabe agravo regimental contra a decisão colegiada. Diante disso, o que o STJ fez? Qual foi a decisão ali, no agravo regimental? Considerou que interpor agravo regimental contra a decisão colegiada de turma representa erro grosseiro. Se representa erro grosseiro, não cabe fungibilidade. Outra questão importante que está à tona, questão da dúvida objetiva. Embargo de declaração contra a decisão monocrática de relator em tribunal. A posição atual da jurisprudência dos tribunais superiores é que não cabe, não cabe, embargo de declaração de decisão monocrática de relator. Caberia apenas agravo regimental segundo a jurisprudência. Houve uma modificação recente da jurisprudência nesse sentido. Diante dessa modificação de entendimento da jurisprudência, provocou-se uma dúvida objetiva. Porque o CPC não faz nenhuma restrição em barrigo de declaração contra a decisão monocrática de relator. Mas o tribunal, os tribunais superiores passaram a entender que não cabe. Diante dessa dúvida objetiva provocada pela mudança de entendimento, apesar de entender que não cabe em barrigo de declaração contra decisão monocrática e sim regimental, como isso gerou uma dúvida objetiva, o STJ passou a admitir os embargos declaratórios com um agravo regimental. Passou a admitir os embargos declaratórios com um agravo regimental diante dessa dúvida objetiva. Perfeito? Bom, ainda sobre fungibilidade, acho que sobre fungibilidade, isso que era importante tratarmos. Vamos aí ao próximo tema importante. Aliás, olha só, tem uma jurisprudência aqui bacana para trazer para vocês. Ainda sobre fungibilidade. Olha só, essa jurisprudência aqui é também de 2012. Admite-se receber de embargos declaratórios opostos à decisão monocrática do relator como regimental em atenção ao princípio da economia processual e da fungibilidade. Veja, eu aplico ao mesmo tempo fungibilidade com a economia processual e fungibilidade também com instrumentalidade das formas. Outra decisão, essa decisão importante que eu falei para vocês do dia 22 de 2004, que não admitiu o recurso de regimental contra a decisão do STJ, também de 2014. Bom, acho que fungibilidade está bom por enquanto. Vamos tratar do próximo tema, o próximo princípio importante, que é o princípio da proibição da reformácia em péjus. O princípio da proibição da reformácia em péjus. O princípio da proibição ou vedação da reformácia em péjus, no processo penal tem uma repercussão, no processo civil tem outra repercussão. No processo penal, por exemplo, ocorre também a vedação a reformácia em péjus indireta. No processo civil, o princípio da reformácia em péjus, até mesmo pelo direito envolvido, lá no processo penal, muitas vezes a liberdade, no processo civil, muitas vezes o patrimônio, eu tenho uma repercussão um pouco diferente desse princípio, mas o princípio se aplica, os dois casos. Aliás, todos os princípios que estou tratando aqui se aplicam ao processo civil, ao processo penal, com algumas modificações. Mas o princípio da vedação é a reformácia em péjus? Se eu puder resumir em uma frase para você, eu vou te dizer. Por este princípio, veda-se o agravamento da situação do recorrente que recorre sozinho. Ou seja, é proibido agravar a situação do recorrente que recorre sozinho. Veja bem, proferido uma decisão, uma sentença, eu tenho autor e réu. Essa sentença, ela pode ser de parcial procedência. Logo, eu tenho ali uma sucumbência recíproca, eu tenho, em parte vencedor, o autor, em parte vencido, o autor, e também, do outro lado, o réu. Parte vencedor, em parte vencido. Mas imagine que apenas o autor recorra. Se apenas o autor recorrer, com base no princípio da vedação da reformácia em péjus, havendo o recurso apenas do autor, em regra, ele não poderá ter a sua situação agravada. É isso. Em regra, eu não posso ter o agravamento da situação do recorrente que recorre sozinho. Logo, o princípio da proibição da reformácia em péjus estabelece limites. Um limite máximo e um limite mínimo. Limite mínimo e limite máximo. Limite mínimo. O recorrente, vamos pensar num caso concreto para você compreender. Imagina que o recorrente pleiteou em um dos seus pedidos o valor de 100, 100 mil reais, ou 100 reais, tanto faz. 100 reais. Ocorre que, por meio da sentença, na ação de cobrança, não foi dado a ele os 100 reais. Entendeu-se que comprovou-se apenas 50 reais. Ou seja, ele pediu 100 e obteve 50. Diante dessa obtenção de apenas 50, ele recorre. como é que incide aqui o princípio da reformácia em péjus? Se ele recorre dos 50, se ele recorre porque ele não se conforma, ele acredita que ele tem no mínimo direito a 100, quando ele recorrer, se ele recorrer sozinho, se a outra parte não recorrer também, ao tribunal será vedado agravar a situação dele pelo princípio da vedação ou proibição à reformácia em péjus. Logo, o limite mínimo do tribunal é manter os 50 que o recorrente já obteve em primeiro grau. O limite do tribunal é manter os 50 que o recorrente já obteve em primeiro grau. Eis aí o princípio da reformácia no seu limite mínimo, da vedação à reformácia, no seu limite mínimo. Bom, de outro lado, a doutrina também identifica que o próprio, eu tenho duas faces da mesma moeda, porque o princípio da reformácia também estabelece um limite máximo. Se você pediu 100 e obteve 50, o tribunal, mesmo que entenda que você tem direito a mais do que você pediu, mesmo assim, o tribunal não pode te dar mais do que você pediu. O limite máximo, aí seria a vedação à reformácia em mélios. Então, tem a vedação à reformácia em péjus como limite mínimo e a vedação à reformácia em mélios como limite máximo. Esse princípio da proibição da reformácia tem ligação direta com o princípio dispositivo. Um princípio que você aprende no início dos estudos do processo, quando aprende teoria geral do processo. Lembra que, pelo princípio dispositivo, aquilo que você pede delimita a atividade cognitiva do órgão jurisdicional. A atividade cognitiva está limitada por aquilo que você pede. Eis aí o princípio dispositivo. Ele aparece aqui como elemento limitador e um elemento que sustenta o princípio da vedação da reformácia em péjus. Ok? Bom, mas eu disse para vocês, não sei se vocês perceberam, que o princípio da vedação da reformácia em péjus é um princípio que estabelece que a situação não pode ser gravada como limite mínimo para o recorrente que recorre sozinho. Primeiro ponto importante. Professor Alexandre Ávola, e se eu tiver duas pessoas com sucumbência recíproca e eu tiver ali autor e réu vencido e vencedores ao mesmo tempo de sucumbência recíproca. Se ambos recorrem, eu tenho interesse recursal de ambos, ambos recorrem, eu posso ter a piora da situação, o agravamento da situação de uma parte ou de outra parte? Sim, porque dela não recorreu sozinha. Obviamente, nesse exemplo que eu dei, o autor pediu 100, pediu 100, obteve 50. Autor não se conforme, ele quer mais, ele quer 100. E o réu acha que não deve pagar nem 50, quer diminuir ou mesmo eliminar o pedido. Eu tenho pretensão dos dois. Os dois recorrem. Obviamente que, neste caso, o tribunal tanto pode concluir que o autor tem direito a 100 como pode concluir que o autor não tem direito a nada. Aí, não haverá afronta ao princípio da vedação da reforma. Se impede uma vez que houve recurso de ambas as partes. Outro ponto, e este sim muito importante. Professor, existe alguma exceção, alguma matéria que não aplica a reforma sem impede no processo civil? Existe. Te digo, olha só, toda vez que você estiver diante de matéria de ordem pública, matéria de ordem pública, mesmo que a parte recorra sozinha, o tribunal poderá, diante de matéria de ordem pública, reformar a demanda, reformar a sentença, agravando a situação. Me dê um exemplo, professor, te dou um exemplo. Por quê? Vou te dar esse exemplo primeiro, te dando o porquê. Olha só, quando eu falo em matéria de ordem pública, eu posso ter atividade cognitiva de ofício. O tribunal, independentemente de alegação das partes, ele poderá trazer matéria de ofício. Quer ver um exemplo? condições de ação, pressupostos processuais, assim por diante. Trata-se do efeito translativo dos recursos, que veremos na quinta aula. Pelo efeito translativo, permite-se ao tribunal reformar ou modificar aquilo que sequer foi objeto de recurso, se a matéria for de ordem pública. Então, poderá haver reformação em périos. Vamos dar um exemplo? Olha só, imagine a situação. Olha só, você, então, pediu 100, obteve 50. Você pediu 100, obteve 50. Não está conformado com essa resposta jurisdicional. Então, você recorre para o meio do recurso da apelação para promover, para receber o 100 que você pretenda. Imagine que lá no tribunal, durante o julgamento, na sessão de julgamento, o relator vota, no tribunal nós temos atuação colegiada, em regra tem um relator, um revisor e um vogal. Imagina que o relator vota acolhendo o seu recurso. Dizendo o seguinte, realmente estou convencido de que a sentença foi de 50, mas que a parte tem razão para obter o procedência integral do seu pedido. Ou seja, ela pediu 100 e eu, o relator, entendo que seja o caso de 100. O relator votou assim. Quando chega no revisor, o revisor olha, vou pedir vista. Pediu vista dos autos, na próxima sessão de julgamento, ele traz o processo e vai proferir o seu voto, dizendo o seguinte, olha, analisando os autos, percebi aqui a falta de uma condição da ação, uma vez que a parte autora ou a parte reta, tanto faz, é parte ilegítima para ocupar o polo ativo ou passivo da demanda. Condição da ação, questão de ordem pública. Primeira coisa, o revisor pode fazer isso? Pode, questão de ordem pública. Imagina se o revisor entende que o réu é parte ilegítima para ocupar o polo passivo. Qual é a consequência? Nem aqueles 50 que você obteve, você tem mais, porque vai ser extinção do processo, sem resolução do mérito, porque a parte é ilegítima. Logo, você recorreu sozinho, você já tinha obtido 50, pretendeu obter 100, e outra parte não recorreu, mas se o tribunal constatar falta de condição da ação, ele pode suscitar essa falta de condição de ofício e a consequência vai ser extinção do processo. Nesse exemplo, então, eu tenho atuação do tribunal em matéria de ordem pública, o efeito translativo e a possibilidade de reformar se impégios por ser questão de ordem pública. Então, olha só, gente, diante de questão de ordem pública não se aplica, diante de questão de ordem pública não se aplica preclusão nem a vedação a reformar se impégios. Ok? Bom, porque alguém pode pensar aqui, né, na preclusão consumativa. Vocês lembram da questão da preclusão, eu tenho algumas espécies de preclusão, as principais espécies de preclusão são a preclusão temporal, a preclusão lógica, a preclusão consumativa. A preclusão temporal decorre do não, a primeira coisa, quando eu falo preclusão, eu estou falando de consequências, efeitos endoprocessuais. Quando eu falo de coisa julgada, eu estou falando de consequências extra-processuais. Quando eu falo de preclusão, alguns chamam coisa julgada, inclusive, de preclusão máxima. Mas quando eu falo de preclusão, que é a perda de uma faculdade processual ocorrida dentro do processo, quando eu falo de preclusão temporal, eu estou falando sobre o não cumprimento pela desídea da parte, a parte não atende aos prazos processuais. Prazo para recorrer de 10 dias, ela apresenta um recurso em 11 dias, aos 12 dias, recurso intempestivo, houve preclusão temporal do seu direito de recorrer. Agora, quando você exercita já o seu direito de recorrer, houve preclusão consumativa. Imagina que você tem um prazo de 15 dias para determinado recurso, e você interpõe o recurso no quinto dia. Você tinha 15 dias, interpõe o recurso no quinto dia. Você interpõe o recurso no quinto dia, é como se aquele prazo, aquele portal, que é o prazo que está aberto para você se fechasse. Preclusão consumativa ocorre, diferentemente da temporal que é pela sua omissão, a consumativa ocorre pela ação, pela prática do ato previsto. Por outro lado, a preclusão lógica decorre daqueles atos incompatíveis. Então, quando eu tenho questão de ordem pública, mesmo que você exercite o seu direito de recorrer e esqueça de alguma questão de ordem pública, é possível, inclusive de ofício, e é possível, inclusive, você trazer essa questão depois, por ser questão de ordem pública, não incide preclusão. Quer dizer, em questões de ordem pública, eu não falo em preclusão e nem falo em proibição da reformácia ou impédias. Ok? Vamos, amigos, passado o princípio da vedação reformácia, vamos ao último princípio, o princípio da dialeticidade. Esse princípio é muito simples, mas é muito pouco respeitado nos recursos, tanto que você pode conferir na jurisprudência, ele aparece em vários momentos. Olha só, como é simples, eu vou ser bem objetivo, o princípio da dialeticidade, ele representa a ideia de que a parte recorrente tem um ônus de impugnar os fundamentos da decisão que pretende, da qual está inconformado, que pretende recorrer. se você tem uma decisão com a qual você está inconformado, você tem que atacar os fundamentos. Não basta apenas dizer que está inconformado ou trazer fundamentos que distoam do fundamento que sustenta, dos fundamentos que sustentam a decisão que você pretende atacar. Então, você tem uma sentença. A sentença tem o fundamento X, Y e Z que sustentam essa sentença. Mas, às vezes, você acaba repetindo argumentos trazidos na contestação ou trazidos na inicial e esses argumentos acabam por não atacar o X, Y e Z que foram fundamentos da sentença. Diante desse quadro, você não atendeu a um ônus processual que é de impugnar as decisões, impugnar os fundamentos da decisão judicial. Seja porque você repetiu fundamentos, seja porque você não trouxe fundamentos que enfrentam. Veja bem, tem que enfrentar todos os fundamentos porque se a sentença se sustentar por outro fundamento que não aquele que você impugnou, você também não atende ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é este princípio que determina que você enfrente a decisão. Caso você não atenda à dialeticidade, qual é a consequência, professor? A consequência é que seu recurso não será admitido por irregularidade formal que é um dos requisitos extrínsecos dos recursos. Isso é tão importante, gente, que o STJ vem entendendo que recurso que não atende ao princípio da dialeticidade é recurso inepto. Apelação que não enfrenta a fundamentação da sentença, agrava o que não enfrenta a fundamentação da decisão interlocutória, nesses casos eu tenho ferimento da dialeticidade e eu tenho em via oblíqua a não admissibilidade do recurso. Tem um julgado que eu trouxe para vocês até interessante. O STJ vem entendendo que o recurso que não atende à dialeticidade é recurso inepto. Eu tenho um julgado aqui, o 1320527 que afirma exatamente isso, relatora, ministra, ministra Nancy Andridge. Eu tenho também um julgado de 24-2-2014. Olha só, o ponto mais importante. À luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos, compete a parte agravante sob pena de não conhecimento do agravo em firmar especificamente os fundamentos adotados pelo tribunal de origem, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice embocado. Esse julgamento é um julgamento do agravo regimental em agravo em RESP. O número do julgado é o 451798. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão, julgado dia 24 de fevereiro de 2014. O tempo todo julga-se com base na dialeticidade. Perfeito? Este foi o último princípio. Vamos tratar agora de um tema muito importante. Na verdade, é um tema que é importante servir como base para os demais que trataremos o seguinte. São os atos recorríveis. Na verdade, quando você estuda atos do juiz, você estuda os atos contidos lá no artigo 162 do CPC. O artigo 162 do CPC diz que atos do juiz são sentença, decisão interlocutória e despacho, entre outros. Atos ordinatórios também estão ali. Mas, no parágrafo 1º, desde 2006, com a última reforma importante que o CPC sofreu, mudou-se o conceito de sentença. Sentença é um ato do juiz. O conceito de sentença até então era de que ato do juiz seria, sentença seria ato do juiz que põe fim ao processo. A doutrina vinha de Namarco, Barbosa Moreira, a doutrina em massa dizia pacificamente que, na verdade, o conceito não era totalmente correto, porque o conceito trazia ato do juiz que põe fim ao processo. E o correto seria ato do juiz que põe fim ao processo em primeiro grau ou ato do juiz que põe fim ao procedimento em primeiro grau. Pois bem, em 2006, com as reformas de 2005, 2006 e 2007, foi alterado aí o artigo 162 e hoje o conceito de sentença legal é sentença é ato do juiz que se enquadra em uma das hipóteses do 267 ou 269 do CPC. 267 são os casos de extinção do processo sem resolução do mérito e 269 os casos de extinção do processo com resolução do mérito. Eis aí o conceito de sentença. Já o conceito de agravo aliás, conceito de agravo, conceito de decisão interlocutória que é outro ato do juiz está no parágrafo segundo. No parágrafo primeiro está sentença, no parágrafo segundo está decisão interlocutória. Olha o que diz o parágrafo segundo, gente. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz no curso do processo resolve questão incidente. Então, enquanto sentença se revela como um ato que acontece ao final do procedimento em primeiro grau, a decisão interlocutória é o ato que ocorre durante o processo e que resolve questão incidente, mas não põe fim a ele. Diante desse quadro, algumas situações surgiram. Porque hoje o conceito de sentença não é mais pelo efeito que ela causa no processo, que é por fim ao procedimento em primeiro grau, mas sim pelo conteúdo. se é um ato que se enquadra em 2007 ou 2009 é a sentença. Agora, imagina uma situação. Imagina que você tem autor demandando contra três réus e a alegação da defesa é que os três réus são parte ilegítima. Ok? Imagina essa situação. Imagina que o juiz com relação a um dos réus, então tem o autor e três réus, com relação a um dos réus o juiz diz assim, acolho a tese de legitimidade do réu 1 e manda excluir o réu da LID. Gente, com base na ilegitimidade. Ilegitimidade está prevista ali no 267 como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito. E o 162 diz que sentença é ato que se enquadra no 267 ou 2009. Esse ato que eu falei para você aqui, a exclusão de um dos réus é um ato que se enquadra no 267. No entanto, é um ato que apesar de se enquadrar no 267 é um ato que para os demais réus não põe fim ao processo. O procedimento continua. Excluir um dos réus. Aí surge uma questão bastante importante. Eu tenho situações em que eu tenho sentença que na verdade parece decisão interlocutória ou decisão interlocutória que parece sentença. Bom, com base nisso veio uma pergunta para a gente de um aluno. Olha essa pergunta que interessante. Há algum caso em que a sentença é agravável e que o despacho é recorrível? Olha só, são duas perguntas na verdade do nosso amigo. Há um caso em que a decisão é agravável e que o despacho é recorrível? Olha, primeiro da decisão agravável, exatamente esse caso que eu estou falando para vocês aqui. Esse caso representa o que a doutrina chama de sentença parcial. Por que sentença parcial? Porque em que pés ela se enquadrar no conceito pelo conteúdo, o conceito legal do artigo 162, parágrafo primeiro de sentença, apesar de se enquadrar no conceito legal de sentença, formalmente, ela não pôs fim ao processo. Hoje a doutrina defende pacificamente que o conceito de sentença engloba o parágrafo primeiro mais o conceito antigo. Hoje o conceito de sentença é ato do juiz que se enquadra no 2007, 2009 e que põe fim ao processo, ao procedimento em primeira instância, em primeiro grau. Isso é sentença. Bom, ocorre que neste caso, no exemplo que eu dei para vocês, eu tenho autor e três réus, o juiz acolhe a legitimidade com relação a um dos réus, exclui esse réu. Não põe fim ao procedimento em primeiro grau, não põe fim ali ao processo. Mas se enquadra no 2007, isso aqui a doutrina costuma chamar, define pacificamente como sentença parcial. Isso é sentença parcial. Contra a sentença parcial cabe a apelação, veja, sempre contra a sentença cabe a apelação. Mas contra esse ato, que eu estou te falando, esse ato recorrível, essa exclusão da lei de um dos réus e prosseguimento da demanda com relação aos demais, não cabe apelação. Aqui vai caber agravo, agravo por instrumento. Contra a sentença parcial, cabe agravo por instrumento, posição pacífica dos tribunais superiores. Então, respondendo à pergunta da colega, é possível vislumbrar uma sentença agravável? Na verdade, o STJ e os tribunais e a jurisprudência acabam compreendendo este ato, visualizando este ato como uma decisão introcultória, porque resolve uma questão incidente. Mas é uma sentença parcial. Então, a única possibilidade seria aceitar o agravo de instrumento, já que o sistema, apesar do conceito de sentença ser modificado, o sistema dos recursos foi visualizado, foi projetado no que se refere à apelação para o ato do juiz que põe fim ao procedimento do primeiro grau. Porque eu remeto os autos, o efeito evolutivo, eu remeto todos os autos para o segundo grau, para reexame. Se o processo vai continuar, não é possível. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o agravo. Defendeu-se no início, em 2007, 2008, a ideia de uma apelação por instrumento, você vai encontrar em alguns livros disso, mas aí a apelação por instrumento realmente não se sustentou por conta de alguns princípios que não se sustentam, como o princípio da taxatividade dos recursos, já que era um recurso não previsto em lei. Então, a solução foi essa. Bom, gente, com relação a este tema, a segunda pergunta da colega, a segunda pergunta vai ser bem rápida, bem objetiva. Professor, existe despacho agravável? Lembra, o artigo 504 do CPC, artigo 504 do CPC diz que os despachos prevê que os despachos são irrecorríveis. Então, professor, há despacho agravável? Veja, se uma decisão, determinado juiz, nominada como despacho, mas dentro dessa decisão, quer dizer, no conteúdo dela, o bojo da decisão, eu tiver algum ato com carga decisória, com cunho decisório, independentemente do nome iúris utilizado, havendo carga decisória, cabe agravo. Porque, apesar de ser denominado como ato despacho, havendo a carga decisória, eu tenho que ter um mecanismo processual. O que é despacho, então? Despacho é por exclusão. O despacho não representa, primeiro, uma situação de 2007, 2009, e não resolve nada, não resolve questão incidente. Por exemplo, intime-se o réu, remeta-se à contadoria. Isso, remeter à contadoria, por exemplo, remeter a... Esse ato é um despacho, esse ato não tem carga decisória. Agora, quando o processo volta da contadoria e você diz, homologo o laudo, homologo o laudo do contador, nesse momento, eu tenho carga decisória. Tendo carga decisória, mesmo que chame-se despacho, eu posso recorrer. Decisões do STJ, 2012, 2013, falando sobre isso, e a oposição pacífica. É possível, então o despacho ser agravável, contanto que tem a carga decisória, sim. Aí não vai ser despacho, na verdade. Bom, meus amigos, diante desse último tema, vamos encerrar a aula 2 do nosso curso. Hoje nós tratamos, na aula 2, de alguns pontos importantes. Tratamos do princípio da taxatividade, do princípio da fungibilidade dos recursos, tratamos do princípio da vedação à reformação e impédios, tratamos do princípio da unirrecorribilidade e do princípio da dialeticidade. Ao final, tratamos dos atos recorríveis, a forma de impugnação destes atos. Ok? Então, aguardo vocês para o próximo encontro, para a próxima aula, a aula 3 do nosso curso Teoria Geral dos Recursos à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br 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 Tchau, tchau.